Bem-vindos, amados espectadores! Hoje, adentremos juntos um fascinante mergulho na história inspiradora de Dorcas, uma mulher cujo legado transcende o tempo. Preparem-se para uma jornada única, repleta de fé, compaixão e milagres. Antes de prosseguirmos, convido vocês a mostrarem seu apoio deixando aquele like especial. Cada curtida é um gesto de reconhecimento pela incrível trajetória que estamos prestes a explorar. Então, não hesitem em demonstrar esse carinho. Acompanhe em cada momento deste vídeo, pois a história de Dorcas é mais do que um relato antigo, é um testemunho de como a bondade e a generosidade podem transformar vidas. E por que isso é tão importante? Por que, através das lições de Dorcas, aprendemos que nossas ações têm o poder de criar impactos duradouros, não apenas em nossa vida, mas na vida daqueles ao nosso redor? Além do que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, nada mais se sabe sobre quem foi Dorcas. Dorcas é chamada no texto bíblico de uma discípula. Isso significa que ela era uma cristã, isto é, uma genuína e fiel crente em Jesus Cristo. É possível que Dorcas tenha sido uma das pessoas convertidas através do ministério itinerante do evangelista Filipe. Ela morava na cidade de Jope, uma cidade portuária que ficava a pouco mais de 55 quilômetros de Jerusalém. Séculos antes, foi dessa mesma cidade que o profeta Jonas embarcou num navio na tentativa de escapar da Ordem Divina. Atualmente, na região da antiga Jope está a cidade de Jafa, ao sul de Tel Aviv. O texto bíblico diz que Dorcas era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Isso quer dizer que ela cuidava dos pobres daquele lugar e fazia muitas obras de bondade e compaixão. A sequência do texto bíblico indica um tipo de serviço que Dorcas realizava. Ela confeccionava túnicas e outras peças de vestuário para as viúvas de sua região. Dorcas realmente procurava obedecer aos mandamentos divinos de amor ao próximo e do cuidado aos pobres e necessitados. Dorcas não realizava boas obras para ser salva, mas praticava boas obras porque era salva. As boas obras caracterizam a fé salvadora, e não o contrário. Todos aqueles que foram redimidos por Cristo são chamados as boas obras. A morte de Dorcas A Bíblia diz que aconteceu de Dorcas adoecer e morrer. Nada é dito sobre a natureza da enfermidade ou mesmo sobre quantos anos Dorcas tinha quando isto aconteceu. A maioria das pessoas imagina a figura de Dorcas como uma jovem, e enquanto muitos estudiosos sugerem que provavelmente ela já era uma senhora. Seja como for, tudo não passa de mera especulação. A morte de Dorcas causou grande comoção entre as pessoas de Jope. Mas os crentes daquele lugar ficaram sabendo que o apóstolo Pedro estava em Lida, uma cidade que ficava cerca de 16 quilômetros dali. Então dois homens foram encontrá-lo para pedir que ele fosse depressa à cidade de Jope. Os estudiosos discutem o propósito da busca por Pedro. Alguns pensam que os crentes de Jope foram procurar consolo em Pedro. Ainda hoje é comum que os membros das comunidades cristãs busquem apoio em seus pastores em situações assim. Além disso, todos somos ensinados a chorar com os que choram. Outros acreditam que os crentes de Jope procuraram por Pedro na esperança de um milagre. Se for esse o caso, e que parece ser o mais provável, então aquela foi uma verdadeira prova de fé no Cristo ressuscitado, por parte daqueles crentes. Eles acreditavam que Cristo poderia repetir os milagres que havia realizado durante seu ministério terreno, mas agora através do ministério de seus apóstolos. Pedro atendeu ao chamado dos crentes de Jope e rapidamente foi ao lugar em que o corpo de Dorcas estava. Quando chegou ao local, Pedro foi recebido pelas viúvas que tentavam mostrar através das obras de Dorcas, que tipo de pessoa ela havia sido e como a sua partida era uma grande perda. Mas o apóstolo Pedro pediu que todos saíssem do quarto onde Dorcas havia sido colocada. Ali ele colocou-se de joelhos e orou a Deus. Ele tinha que ter certeza que estava agindo em harmonia com a vontade do Senhor. Então, voltando-se para o corpo da mulher, disse, Tabita, levanta-te, no aramaico, Tabita comi. Essas palavras lembram as palavras que foram ditas por Jesus a filha de Jairo. Em ambos os casos, o resultado foi o mesmo, disso porque o poder que ressuscitou as duas mulheres também foi o mesmo. A Bíblia diz que imediatamente Dorcas abriu os olhos e se levantou. Então Pedro apresentou Dorcas aos crentes, especialmente às viúvas. A notícia da ressurreição de Dorcas percorreu por toda a cidade de Jope, e muitos acreditaram no Senhor. Isso significa que, pela ação do Espírito Santo, aquelas pessoas entenderam que o poder que ressuscitou Dorcas não tinha origem em Pedro, mas no Senhor Jesus. Portanto, Cristo foi quem recebeu a glória em Jope. Amados, que viagem extraordinária compartilhamos hoje. A história de Dorcas ecoa através dos séculos, um testemunho de fé, compaixão e milagres que ressoam em nossos corações. Que suas boas obras inspirem cada um de nós a fazer a diferença em nosso tempo. Agora, convido vocês a se inscreverem no canal Bojo na História das Santidades. Aqui, continuaremos explorando narrativas ricas de fé e inspiração. Ao se inscrever, você se torna parte desta comunidade dedicada à busca de significado e bondade. Compartilhem este vídeo para levar a mensagem de Dorcas a mais corações sedentos por esperança. Cada compartilhamento é uma ponte para disseminar luz e amor. E não se esqueçam do like. Cada curtida é um abraço virtual, um gesto de apoio que impulsiona nosso compromisso de espalhar a beleza das histórias de santidade. Agradeço por se juntarem a nós nesta jornada transformadora. Que a história de Dorcas continue a inspirar e iluminar nossos caminhos. Até a próxima, na trajetória sagrada das santidades. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto